Não é brincadeira não, hoje eu sou um rato, como muitas vezes, rato, né, hoje eu vou ser um rato, I'm sorry, vou comunicar com vocês, como um rato, por quê? O que que o rato faz? O rato rouba, o rato hoi, o rato hoi, o rato destroy, o rato destroy, yep, o rato destroy, o rato hoi, e o rato die, e o rato die, o rato get caught, o ratinho é pego, e agora está enjaulado, Uma vez atrás das grades, nothing I can do for you, I'm sorry, my son, I'm sorry, my son, Do you in jail again? Do you in jail again? I'm sorry, my son, 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 I'm sorry, I'm sorry, my son, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, my son, I'm sorry, 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 I'm I told you, stay away from these people, stay away from these people, you don't believe so, you don't believe you folks, I'm sorry, I'm sorry, you don't believe you folks, you don't believe you folks, I'm sorry. Yeah, but I don't blame you, I don't blame you, sorry, but that's true, I don't blame you, I don't blame you, sorry. Hoje o programa se faz que sorry. 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 Mas agora você está, você está, você está, levando porrada aí dentro, arrendando porrada aí dentro, para aprender a viver, para aprender a viver. Eu já te falei, não fala again, não falo again. Aprende português, aprende português, e vai embora daqui, procura um outro lugar, porque aqui, aqui não dá para aratir. Aprende português, e vai embora, para a aurora, e a aurora. E vai embora, coloca. SeFT tama Band, a galera. Ass士tirei, e vai embora. Tentão, cag00, 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 cagg00오�rego. Tentão plenão. Tentão do, cag00. Tentão do. Tentão, cag00. Tentão, cag00, cag00. Tentão com 0800,00 Se você não fizer nada errado, não vai acontecer com você. Eu disse isso desde o começo, desde o começo. Mas você não listen to your daddy. Você sabe o que acontece com os jovens? É exatamente o que acontece com os jovens. Você vai para a casa. Você vai para a casa. Isso é verdade. Doente de uma老a. Eu disse você, tentei de ela. Você não acredita por você. O segundo, o mesmo coisa que eu disse. Tentei de ela. Você não acredita comigo. That's what happened with bad boys. And I hope you're alone. You're gonna be alone, Eddie. Sooner or later. I told you. Stay away from a lot of things. You don't listen to me. I know that's how I can say anything to you. Who's I gonna blame that for? Everyone. Everyone's fault. That's not my fault. That's not my fault. I did what the Lord said to me, Doe. You know? They take you away from me. How long? 20 years ago. They run away with you. From me. You see what happened? How I can say anything? Only sorry. And see you go through all these troubles. Nothing I can do for you. I'm gonna help. And I hope you learn this time. I hope you learn this time. And stay out trouble. Alright? Be good. Be nice. That's from the Doe Alegria show. Today. Doe, doos cry. Doe, doos cry. But, but, but. Doe, do. Alegria! É a notícia todos os dias! O que passou não foi comigo? E tudo bem! Eu vim aqui foi para alegrar vocês! Alegria!